Eu creio no teu amparo, eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor, eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Ai, sou dependente de ti Ai, sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade 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 Amém. Amém. Calma, quem é calma? Não sai da posição. Calma, quem é calma? Não sai da posição. O Senhor está no controle de tudo. Tenha calma, mantenha calma. Ele não perdeu o controle de nada. Tenha calma, mantenha calma. Ele vai abrir o mar pra você passar. Ele vai mandar mandar o céu pra você comer. Ele vai abrir o mar pra você passar. Ele vai mandar mandar o céu pra você comer. Calma, quem é calma? Não sai da posição. Calma, quem é calma? Não sai da posição. Calma, quem é calma? Não sai da posição. O Senhor está no controle de tudo. Tenha calma, mantenha calma. Ele não perdeu o controle de nada. Tenha calma, mantenha calma. Ele vai fazer a água voltar da rocha pra você viver. Tenha calma. Calma, quem é calma? Não sai da posição. Calma, quem é calma? Não sai da posição. Não sai da posição. Só obedece a ele. Tenha calma. Não sai da posição. Mantenha calma. Entregue, confie, espere nele. Tenha calma. Não sai da posição. Mantenha calma. Calma, quem é calma? Não sai da posição. 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 Calma, quem é calma? Eu cantarei para ti, Senhor Eu cantarei para ti, Senhor Eu cantarei para ti, Senhor Enquanto eu viver Eu cantarei louvores ao teu nome No teu santo templo eu me inclinarei Inclinarei, Senhor Aqui cantar louvores Só para ti, Senhor Eu cantarei louvores Só para ti, Senhor Eu cantarei louvores Só para ti, Senhor Eu me inclinarei Para ti cantar louvores Eu cantarei para ti, Senhor Eu cantarei para ti, Senhor Cantarei para ti, Senhor Enquanto eu viver Eu cantarei louvores ao teu nome No teu santo templo eu me inclinarei No teu santo templo eu me inclinarei Inclinarei, Senhor Para ti, Senhor Para ti cantarei louvores Só para ti, Senhor Só para ti, Senhor Eu cantarei louvores Só para ti, Senhor Realmente in a rain Mãe que cantar Louvoros Cantarei louvoros ao Teu nome No Teu santo templo eu me inclinarei Inclinarei, Senhor Pra Ti cantar louvoros Só para Ti, Senhor, eu cantarei louvoros Só a Ti, Senhor, eu cantarei louvoros Só ante Ti, Senhor, eu me inclinarei É que cantar louvoros Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida Serviço Rei Jesus Vem de quatro horas com você Jesus passa pela sua casa, é necessário Paz da minha casa, São Maria Eita, glória, Paz do Senhor, povo de Deus Passa e permanece, Senhor Minha casa, São Maria Oh, glória Já está na sequência Senhor, como Tu me pedis de viver Sendo Tu um judeu Como que Tu me falas também Que me das água viva Esta água viva, glória a Deus Aleluia Sendo Tu um judeu Sendo Tu um judeu Como que Tu me falas também Que me das água viva Eu quero a fonte Chega de cantar Chega, chega Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte, pastora Também Eu quero a fonte Que é Jesus Porque Porque Ele é a fonte Dos que clamam Clama, clama Ele Ele é a fonte verdadeira Essa fonte inesgotável Aleluia Glória a Deus Diga nessa tarde Deixa Ele fazer morada Abra aí a porta do seu coração Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa São Maria Vai compartilhando aí Vai compartilhando com as suas redes sociais Levando Jesus ao alcance Daqueles que ainda não conhecem Essa grandeza Aleluia Deixa seu joinha aí Senhor como Tu me pedis de viver Sendo Tu um judeu Aleluia Eu declaro irmã verdadeira Nesta tarde Esse hino lindo O passarinho É a água viva Que nos deixa Fortalecidos Irmã Graças a Deus É essa Irmã É sim Lisiane Boa tarde Ô Glória Eu quero a fonte Chega de cantar Diga chega 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 Eu quero é a fonte Eu quero a fonte Chega de cantar Chega viu Eu quero a fonte Que é Jesus Deixa Ele passar Deixa Ele fazer morada Ele é a fonte É a fonte dos que clamam Que clamam Clama a mim E responder-te Eita glória Por esse motivo Você deve desejar Essa fonte Porque é Jesus Essa fonte É maravilhosa Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Eu quero a fonte Chega de cantar Ela hoje tá aqui viu Eu quero a fonte Que é Jesus Cantando Pastor Porque Ele é a fonte Dos que clamam Que clama Clama, clama, clama A esse Deus maravilhoso Essa fonte Inesgotável A paz Do Senhor Povo de Deus Sejam bem-vindos Se sintam Abraçados Sinta o toque Queira essa alga Que é fonte De água Viva Ó Beijo pra cada um Que já está conosco Os que vão chegar E os que vão assistir Posteriormente Hoje é uma tarde Abençoada Quer mudar sua vida? Você quer que Deus Escreva uma nova História Então compartilhe Fique conosco E vá dizendo Eu quero Jesus Eu quero essa fonte Eu quero essa vida nova Eu quero o Senhor Na minha vida Aleluia Sejam bem-vindos Em nome de Jesus A paz do Senhor Missionária A paz do Senhor Jesus Minha paz Hoje ela está aqui conosco Graças a Deus Deus cuidou Da garganta dela Jesus me restaurou Glória a Deus por isso Jesus curou Jesus curou Na terça Na quarta Na quinta E hoje E sempre Aleluia Paz do Senhor Paz do Senhor Minha pastora Paz do Senhor Jesus Família linda Pão da vida Na terça Vocês são todos Veio aqui Já adiantando Adriana Nós somos grata Por sete anos Sete anos Número da perfeição Os sete anos Da pão da vida Sete anos Dessa família Pão da vida Que eu costumo dizer Uma irmã hoje Maravilhosamente Diz Do jeito que a pastora diz A irmã sente e sabe Que a pão da vida Não é a placa A pão da vida É mudança de vida A pão da vida É o ministério De Jesus Cristo E a pão da vida É esse coração Coração enorme Que é o coração De Jesus Que recebe Todos nós Que perdoa Todos nós Que escreve Nova história Que transforma Que cura Que esse amor Incondicional E infinito Para cada um de nós Então Hoje é uma tarde Abençoada A missionária É sim E vocês compartilhem Leve ao alcance De pessoas Que nesse momento Estão precisando E ter a certeza Precisando desse Deus Maravilhoso Assim como eu E vocês Foram alcançados Um dia E conhece A grandeza E devemos Compartilhar Desse amor Maravilhoso Que é o amor De Cristo Esse amor Incondicional Esse amor Que a gente Não tem nem Palavras Para agradecer Mas reconhecemos Que sem Ele Nada somos Que só Ele Vai nos dar Eterna salvação Aleluia Amém Então compartilhe Vai compartilhando Pedindo a direção Ao Senhor Que nesse momento Tem pessoas Necessitando De um refrigério Necessitando De uma mudança De vida E qual é a mudança? Caminhar com Cristo Conhecer A Cristo E ter a certeza Que Ele é o nosso Único e verdadeiro Salvador O nosso Pai eterno Aleluia Amém Pastora Jossanete Como Deus Ele é zeloso Para com aqueles Que sentem O desejo A sede A necessidade Porque nós sabemos Que muitas das vezes Por questões De dificuldades Ou até mesmo De limitações As pessoas não podem Ir até o templo Ir até A casa do Senhor Adorar Né, Pachora? Por várias circunstâncias Várias dificuldades Verdade E Deus Para esses tempos Né, em tempos como esses De limitações Né, de tantas outras coisas O Senhor tem Nos dado Essa oportunidade É verdade De termos uma igreja Dentro da nossa casa É verdade Pastora Pastora, quando nós vamos Para a igreja Só nós recebemos Nós somos edificados É verdade Mas quando a igreja, Pachora Ela se instala Dentro da nossa casa Aleluia Não só nós, Pachora Somos alimentadas Edificadas Mas até aqueles Que estão dentro Da casa, Pachora De uma certa forma Eles estão ali também, Pachora Sendo alimentados E edificados Eu falo isso, Pachora Porque quando eu fiz isso Trouxe a igreja Trouxe a pão da vida Para dentro de minha casa No começo da minha caminhada E meu esposo Não queria nem ouvir falar Né, pra mim, irmãos Eu estava ali ouvindo Mas, Pachora Ele não esboçava Nenhuma reação De que Ele estivesse ouvindo também Até um dia Muito tempo depois Ele disse que gostava De ouvir as pregações De um Pachor Porque trazia paz Para a alma dele É verdade Aquilo que eu achava Que não estava causando Efeito nenhum Na vida dele Porque ele não falava nada Ele não falava nada Não expressava nada Reação nenhuma É como se ele não estivesse Nem ali Irmãos, a palavra de Deus É viva e eficaz É verdade E a palavra de Deus Nos diz lá em Isaías 55 Que ela vai Deus faz isso É privilégio de Deus É privilégio de Deus Nós podemos Estar na nossa casa Ouvindo Homens e mulheres Trazendo uma mensagem Uma mensagem pura Sem mistura Um evangelho verdadeiro Irmãos Isso é maravilha de Deus Então se você Às vezes fica triste Porque não está podendo Congregar Não está podendo Ir pro templo Ah, não Reclama não Dá glória e dá graça Porque a igreja Está aí dentro Da tua casa E não só você Mas também Toda a sua família E se você coloca aí Numa caixa de som Como muitos falam Ah, Adriana Eu tenho uma amiga virtual Uma amiga virtual Que ela fez isso Ela tem um salão dela E ela usava esse instrumento Olha aí Pra ela E ela achava Que tem umas pessoas Que se incomodavam Mas aí ela pegava A caixa de som dela E colocava na porta Pra ouvir o culto Lá, a programação Da Pão da Vida Aí teve um dia Que ela disse Será que eu estou incomodando Ela passou E deixou só lá dentro Do salão dela E quando foi passando Uma família passou E disse O que foi que houve? Seu som deu problema Se deu problema Vamos consertar Olha que maravilha Então nós estamos Esse instrumento Que Deus nos deu Que é o celular É o computador Esse instrumento Que Deus dá De comunicação Ao alcance De perto E de longe É pra nós usarmos E fazer isso Então como eu fui alcançada Como vocês foram alcançados A Adriana alcançada Assim nós queremos Desejamos Que todos sejam alcançados E que desceu Os nossos corações Quando eu convidei A nossa irmã De distante A nossa irmã Lurdinha Ela está hoje Nos Estados Unidos Ela teve um tempo Em Portugal Mas hoje Ela está nos Estados Unidos E Deus colocava No meu coração Conversando com a Adriana Nossa Adriana Nosso Deus É tremendo Quando a gente Ouviu o testemunho dela Eu disse Vou convidá-la Para ela participar Aí Deus veio Que vocês vão Ouvir hoje É Deus transformando É Deus realizando É o Tem tudo O esperar de Deus Ela esperou em Deus Então é uma história linda Que vê o meu coração A passagem De Lucas Lucas é 3 Versos 43 e 24 Nós vamos já compartilhar Mas nós vamos aqui Fazer a nossa oração Então Deus Transforma E escreve A nossa história E se escreve A nova história Teve o que? A entrada de Jesus Você deixou Jesus Entrar Na sua vida Você deixou Jesus Transformar A sua vida E quando tem transformação Existe o perdão E se tem perdão Entre o amor de Cristo E se tem o amor de Cristo Tem uma nova história Aleluia E eu quero compartilhar Aqui antes Da nossa oração E dizer O que Deus É tão maravilhoso Se um dia Nós fomos alcançados Quantas pessoas Não tiveram A sua vida transformada E estão aí E precisam compartilhar Como a nossa Irmã Lurdinha Vai compartilhar Para aumentar a nossa fé Porque nós precisamos Mais do que nunca Clamar Para que Deus Vira nos fortalecer E permanecer Na fé Crendo Que o nosso Deus É a nossa pedra principal É a nossa vida Que depende Tão somente Do nosso Deus Permanecer E para Ele permanecer Nós temos que clamar Clamar pela paz Clamar pela saúde Clamar pela transformação Para vir tudo De dentro Para fora E Deus escreveu Uma nova história Como escreveu Na vida de Lurdinha É tremendo É tremendo A história Dessa mulher A vida que Deus Está escrevendo E o que ela passou Então só Deus Deus É que nos faz Suportar tudo isso Eu gostaria Eu gostaria de compartilhar É aqui em Atos Depois a gente vai Lá em Lucas Lucas 3 Versos 42 e 43 Nós devemos Nós devemos cada dia mais Pedir ao Senhor Para transformar Para mudar Ajudar A nos corrigir Corrigir como? É tirando o nosso eu É tirando o que está Dentro para fora É saber esperar em Deus É ter o discernimento Do que vem O que não é de Deus Nós pertencemos ao mundo Mas não precisamos Nos contaminar Não precisamos Comer das aguarias Do mundo Porque o que está No mundo Tão somente Às vezes vem Só para nos Afastar Afastar Da presença de Deus Afastar do que Deus Tem para a nossa história E eu creio Que quando nós Somos alcançada Eu creio Fielmente Convicta Do que Deus Tem uma história Para cada um de nós Então hoje Vocês se preparem Para você ver Quando nós Esperamos em Deus O quanto Deus É maravilhoso O quanto Deus É grande E amoroso O que Deus fez Na vida dessa mulher E se fez na vida dela Faz na de nós também É só vamos deixar ele entrar É beber dessa fonte É crer E confiar Que devemos olhar Para Deus Que é através Do nosso Deus O único salvador Da minha vida E da sua vida Então missionária Atos Versículo 4 Capítulo 4 Versículo 12 E em nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro Nome Há dado Entre os homens Pelo qual devemos Ser salvos O que a palavra Está dizendo? Nenhum 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 outro homem Nos vai dar A salvação Essa liberdade Essa liberdade De contemplar Da grandeza De chegarmos A Nova Jerusalém De ter a certeza Que escrevemos Uma história No caminho Da verdade No caminho Onde há paz Não tem choro Então nessa tarde Nós precisamos Crer E confiar Que o nosso Deus Vai escrever Uma nova história Na sua vida A você Que está querendo Desistir A você Que acha Que essa Enfermidade Não tem cura A você Que o homem Já decretou Mas a palavra Está dizendo Que só tem um E o nome dele É Jesus Cristo O nome dele É Jesus Cristo Só ele Pode nos dar A salvação Seja qual for A área Da nossas vidas A solução É Jesus Cristo Aleluia E eu quero compartilhar Essa passagem Que é linda E maravilhosa Assim como Deus fez Naquele tempo Ele faz hoje Faz amanhã E faz sempre Até a volta dele Basta tão somente A gente crer Crer que a nossa história Deus tem preparado Às vezes Deus começou A escrever Uma nova história Mas você parou No caminho Você se distanciou O nosso Deus Ele não para O nosso Deus Ele não dorme Então nessa tarde Fique conosco Compartilhe Porque pode ter a certeza Que tem alguém Nessa tarde Que pensou em desistir Pensou Dizer que Deus Não escuta Que Deus Não vê mais O sofrimento dela Mas Deus Não nos abandona O nosso Deus Ele é tremendo E eu quero compartilhar Que essa passagem É linda Adriana É linda E cada vez Que a gente lê Esse versículo Ele fala De forma diferente Então Deus Perdoa os nossos pecados Deus cura as nossas Enfermidades Deus tira a nossa angústia Deus nos dá Nova vida Aleluia E eu quero compartilhar Aqui só No verso 23 O versículo 42 E 43 Adriana E disse a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entras no teu reino Aleluia E ele disse-lhe Jesus Em verdade te digo Que até hoje Que digo Que hoje Estarás Comigo no paraíso Aleluia Só Deus faz isso Só Deus Escreva Uma nova história Só Deus Tem o poder De limpar De nos purificar De nos santificar E escrever Uma nova história Mas como? É crendo Obedecendo Se santificando A palavra Quando diz assim Santificar Hoje Adriana O povo não quer mais Ouvir o nome Santidade Mas a palavra Santidade Não quer dizer Que você vai ser santa Nem vai ser santo Santidade É você Obedecer É você viver A palavra de Deus É você amar O seu próximo É você clamar Por Deus E transformar O mal em bem É tirar o nosso eu Pedir a Deus Para curar Essas enfermidades Pedir a Deus Para dar Refrigério E ensinarmos A suportarmos Uns aos outros E ver com os olhos De Deus Os olhos espirituais Porque o nosso Deus Ele não faz acepção O nosso Deus Está como diz assim É necessário Que Deus Entre na minha vida É necessário Que Deus Venha transformar A minha vida É necessário Que Deus Chegue na minha família Mas para Deus Chegar Nós temos que ter Um Um canal Um instrumento Que é eu E você Então deixa Deus Entrar Deixa Deus Escrever uma nova história Mas eu Já fiz isso Fiz aquilo Eu não tenho condições Eu já errei muito Nós vamos continuar errando Mas o nosso Deus Como disse a palavra Ele é o único Único Homem Santo Santo Que nos perdoa E nos purifica E vai levar A nova Jerusalém A Ele Toda honra e toda glória A Ele Que tenha O poder De transformar De escrever Uma nova história De tirar Tudo aquilo Que não presta E colocar a gente No caminho E trilhar A nova Jerusalém O caminho Da verdade O caminho É Jesus Cristo O amor Essa história Que Deus Quer mudar Essa história Que Deus Quer curar Essa história Que Deus Quer limpar Então comece Deixando Deus Caminhar Contigo Deixa Deus mudar A sua história Aí você pode dizer Assim Pastora Mas Eu já fiz Mas aí vem As consequências Mas as consequências Eu sou prova Adriana é prova As consequências É difícil É Mas o nosso Deus Estando conosco Tudo fica Tudo fica mais fácil Tudo fica leve Né Então que nessa tarde Você deixa Deus entrar E diga Eu quero que o Senhor Mude a minha vida Quer mudar a sua história Então deixa Deus entrar Ele muda E escreve Quando Ele muda Ele já escreve Uma nova história Aleluia Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor E vamos orar Neste momento Você que está aí Do outro lado Você que vai assistir Posteriormente Os que vão chegar Então Quando você ouvir Essa oração Feche seus olhos E ore conosco E ore conosco Porque Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo novo Então deixa lá No mar do esquecimento E como disse hoje Nos nossos corações Deus escreve Uma nova história Quando Deus fez Ali Quando Ele estava Na cruz Clamando Que lembrasse dele Jesus responde Adriana Nós temos o privilégio De ter esse Esse canal Esse instrumento Para ouvir Para levar A palavra de Deus Quantos aí Nesse momento Queriam estar ouvindo Ainda hoje Estarais comigo No paraíso Ainda hoje Deus pode Escrever uma nova história Ainda hoje Pode dar um refrigério Uma cura Seja qual for Que você está entregando Então nesse momento Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já se passaram Eis que surgirão Coisas novas E quando vem coisa nova Só com Jesus Que está em 2 Coríntios 5,17 Vamos orar Missionária Vamos orar Dizendo ao Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Nós te declaramos Senhor Nós te pedimos Nesse momento Pai Queremos receber O teu abraço Senhor É em teu nome Senhor Abraça Senhor O teu povo Senhor Que eles possam sentir E desejar Paisinho querido Uma nova História Senhor Pedir Senhor Pela paz Senhor Na casa do teu povo Pai Pedir pela família Senhor Pedir pela idade Senhor E onde estiver Pai Nós com a autoridade Que o Senhor Nos permite Clamar Em nome de Jesus Pai Chega Pai Com providência Com cura Com libertação Senhor Com refrigério Senhor Que nessa tarde Pai Todos que estão Conosco Os que vão assistir Senhor Seja escrito A nova história Paisinho Que o Senhor Venha dar direção Na tua filha Que tudo que ela For falar Seja na tua direção E que venham Tocar Pai O teu povo Jesus Que eles venham Receber E ter a certeza Que nós servimos Senhor A um Pai poderoso A um Pai perdoador A um Pai amoroso Um Pai que supre Um Pai que cura Senhor E que decreta Vitória Ao teu povo Senhor A tua palavra Diz que o Senhor Pode fazer De imediato Mas também Pai Que o seu pé Eu peço Em teu nome Que ensina Ao teu povo Esperar Senhor E confiar Jesus Decreta Pai Transformação Cura Senhor Escreve Pai Na vida do teu povo Uma história De paz De refrigério E de fé Inabalável Crendo Que só tem o Senhor Santo Soberano Grandioso Pai Nas nossas vidas Nos dá direção Nessa tarde Que seja tudo Senhor Para tua honra E tua glória Decreta Senhor Transformação Decreta Paisinho querido Cura Senhor Seja qual for A enfermidade Mas nós Servimos a um Deus De transformação De cura E de salvação Eterna Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém E amém Eita glória Louvado seja O nome do Senhor E vamos continuar Vamos adorar aqui Que daqui a pouquinho Vamos adorar com o louvor Preparando Que daqui a pouquinho Né missionária A missionária vai falar Um pouquinho E depois nós vamos Entregar Na mão do Senhor Assim como estamos Entregando Essa tarde As nossas vidas As moderadoras Todo o povo Que estão conosco Os que vão Chegar Os que vão Alcançar depois Pai Sejam tocado Sentindo Abraçado Pelo Espírito Santo De Deus E recebendo Uma nova história Uma nova vida Em nome de Jesus Amém Eita glória Vamos adorar o Senhor Fatma Ramos Maria Paixão E Maria Otossom Eita Pense da risada Outra hora Nós vamos trazer Maria Para dar aquela assim Aquela gargalhada De alegria Que E Lurdinha também É alegre O povo de Deus É alegre É passando pela prova Dizendo que Deus É bom E dando glória Aleluia Pastora e a irmã Maria comentou Que Deus Deu esse sorriso No momento De tristeza Em tempos de dor E tristeza Ele coloca um sorriso Ele coloca um fã O som que toca O seu coração Vamos adorar Vamos adorar Com nossa irmã Gracielinha Vamos Mãeide Neide tá aí Pastor Adora esse louvor Vocês gostam desse louvor? Saudade Minha irmã Esse canal aqui Esse instrumento Essa ferramenta Esse local É tão somente A serviço do Ei É 24 horas A gente manda passos Deus abençoe Enquanto vai adorando Vamos dar aí As boas-vindas A todos que estão aí Conosco Meide Mesquita Linda e maravilhosa Teve aqui conosco Minha charada Adriana Santos Canal Ana dos Gatos Olha aí Adriana Sua companheira É minha companheira Olha aí Olha a receita Para Jesus Olha quem tá tristinha Do chiado Pachora não precisa Olha aí Que receita importante Tá triste? Não consegue orar não? Ora aí Deus recebe Se não consegue orar Canta Não consegue cantar Então chora Eita Deus Eliana Rodrigues Aqui no canal Adriana Maria Paixão Adriana E a Erika Borja Adriana Santos Fátima Eita Sejam bem-vindas Falei com ela hoje Foi sim De que ela vinha E a vocês que estão vindo Para os sete anos Da Pão da Vida Sejam bem-vindos E venham comer Viu aqui Do Cusco e do Peijão Comida Nordestina Se o Peijão Da Irmã Se o Peijão Está pior Adriana Espero que não é só você Que quer fazer feijão Não viu Adriana Café assim da pastora A senhora é só o café Eita Ela tem que descansar Você vai dar tempo Gêmeo Vigínia estourna Vigínia A Vigínia Deve fazer pão aqui É Vigínia De novo Jesus eu creio Adriana vem Adriana Santos Vem Adriana Você Irmã da Chifã Manda um beijo Aqui para a Blumenau Para a Catarina A chora Lilian Lilian A chora Carla Da Espanha Ivone Esse povo maravilhoso Família Pão da Vida Neide 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 Chiquinha Minha Amanda Chiquinha Falei com o Chiquinha Também Falei com o Joana Falei com o Ildessi Viu Jesus Olha aí Beijo para cada um Nosso coraçãozinho Cheio Cheio do amor de Deus Hoje é tarde Alegria Hoje é tarde Deus está dando A oportunidade A escrever Uma nova história Na sua vida É empatante Lurdinha Irmãos Visita o canal Da nossa Levita e cantora Abençoada Irmã Gracielina Maria Ela vai lá para a sua casa Entra no canal A gente não pode colocar aqui Porque o Youtube Não permite Mas pesquisa aí O canal Da nossa irmã Olha a pastora Mostra aí Sim Olha aqui Olha a lindeza Olha aqui Essa levita Essa levita Oficial Da pão da vida Viu Jesus é lindo Bocinho de Jacó Jesus eu e elas Encontro que marcam Bom dia Jesus Eu sou o pão vivo Oh glória Jesus segura Em minhas mãos Calma Eleva os meus olhos Essa minha Viu Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Ei Todos desejam Adriana Olha aí Corre 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 É Minha irmã Gracielina Quem é que pode responder A você que está no Face Deixa eu ver quem está no Face Maria de Bonetti No Face Todos que estão no Face No canal do Pastor Chico Chaga Toda nossa plataforma Desse canal abençoado Eita Jesus Aleluia Já está acontecendo Pastor Pastor Apresenta O programa Fonte dos Queclamos A serviço do rei A melhor programação É Tem que aprender Eu fazia isso Adriana Quando tinha o Fusquinho do Amor Mas agora é só o amor De Jesus É o amor de Jesus As nossas vidas E ser o amor de Jesus Eu não sei viver não Viu Não sei mesmo Irmã Érica Deseje E orem Que Deus realiza Compartilha Compartilhe Porque esse Deus é tremendo Em Galatas 2 20 diz o que Adriana Fui crucificado com Cristo Assim não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vive para a fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Esse aqui é meu Hoje eu não vivo Mas o meu Deus vive em mim Deus escreveu uma nova história Na minha vida Eu tinha Eu era funcionária Ainda sou Já dei entrada Na minha aposentadoria E eu creio que em breve Deus vai Libertar De uma vez por toda E trabalhar E servir Como eu já sinto Só para Ele Então o nosso Deus Escreve uma nova história Como é que você Deixa Deus escrever Uma nova história É você Esperar em Deus Se ligar Se conectar Viver O que Deus tem Para você E quando Deus fala Pode vir O que vir é Às vezes Não é mandado Pelo sujo não Como diz Yudacir Pelo calça curta não Às vezes É mandado por Deus Para saber Você está crendo Que eu sou o seu dono Você está crendo Que eu tenho promessa Você está crendo Que eu disse Que vou fazer Espera o tempo É esperar no tempo Obedecer E crer E confiar Que o nosso Deus É lindo E maravilhoso E é passando Pela prova E dando glória Eu era passando Pela prova E dando glória A Deus Você chega E diz Minha filha Você crê Que Deus vai fazer Isso Eu creio Eu creio Sabe por quê? Porque eu sirvo Com o Pai Que Ele está Está aqui Está ali Está acolá Que é o dono De todas as coisas Da minha vida E da sua Ele fez Na minha vida E a paz Na sua Não faz? Faz Você não crê Nesse Deus maravilhoso No que você pede Mas não é só saber Esperar Tem hora que a gente Quer se desesperar E ei Não se desespere Porque você não está Preparado para receber Se você receber agora Você não vem nem agradecer Você vai fazer Que nem os leprosos Eu curei dez Só voltou um Então é o tempo do Senhor Deus faz desse jeito Né missionária Esse Deus é lindo Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Foi que Deus fez Ô Senhor Não esquece de mim Não foi? A Jesus ainda hoje Olha Ainda hoje Você pode receber Seu milagre Ainda hoje Você pode receber Sua cura Ainda hoje Seu marido Pode voltar para casa Glória a Deus Mas para acontecer isso Deixa Deus entrar Aleluia Deixa Deus mudar Sua história Deixa Deus escrever Uma nova história O caminho é o que? Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Glória a Deus Qual é a verdade? É viver para Cristo É confiar em Cristo Em nome de Jesus Missionária Glória a Deus Pastora É Nós vemos Irmãos Quando a gente Passeia Pela Bíblia E a gente Vê que todos Esses personagens Que é relatado Tanto no Velho Testamento Como no Novo Nós vemos a vida Deles transformada De repente Está lá Moisés Lá no deserto Pastorando o que? As ovelhas Do seu subjeto E ele tem Aquele encontro Pastora Com o Senhor No meio De uma sarça Eu quero dizer Para você Que para Jesus Ele se revelar Nas nossas vidas Ou na vida De qualquer pessoa Para manifestar Nele a sua glória Os seus projetos Os seus planos Podem ser De uma forma Mais inusitada E inesperada Como é Pastora? Pastora para Moisés Ali era um dia comum É verdade Ele estava acostumado Pastora a fazer aquilo ali Né? Porque era a responsabilidade Que ele tinha De cuidar Das ovelhas De seu sogro E ele sai Como um dia comum Mas havia um dia O qual o Senhor Estava preparando Ele passa 40 anos No palácio de Faraó Passa mais 40 anos Né? Ali casado E talvez Moisés achou Né Pastora? É verdade Acabou Passou Já estou velho Já Não tenho mais plano Não tenho projeto Eu quero dizer Que para Deus cumprir Os planos Dos projetos Que para Deus mudar a vida Que para Deus mudar Como a Pastora Falou aqui O ladrão na última hora Ele se arrependeu Quem é que pode? Estava condenado Pastora Em última hora Ele ganhou o que? A salvação Estava condenado Pelo homem Para aqueles homens ali Não tinha mais solução Para aqueles dois homens Ele não tinha mais saída Assim é a nossa vida hoje Deus não quer que ninguém se perca Né Adriana Deus quer Deus veio para todos Eu quero só dar Essa rápida reflexão Porque eu também quero ouvir Do texto em mim Da irmã Ludir E eu quero que ela fale tudo Não deixe nada Porque vai nos edificar Eu quero dizer que Moisés Compartilha igreja Se achava velho Né pastora Puxa como é que eu vou começar Um ministério Agora aos 80 anos De idade Estou aposentada Estou velho O que me resta É cuidar das ovelhas Do meu sonho É verdade E Jesus tem O Senhor Se encontra com ele Ali naquele deserto Naquela saça Num lugar inesperado Se revela a ele E dá uma missão a ele Não foi uma missão fácil não Foi para ele voltar ao Egito E enfrentar a maior potência Porque o faraó Naquele tempo Era o mais importante Era uma potência Você já imaginou Moisés com o cajado Mas o que fez a diferença Na vida de Moisés Para que a glória do Senhor Fosse manifesta na vida dele Não era o cajado Que ele carregava na mão Aleluia A presença de Deus É verdade De um Senhor De mais de 80 anos de idade Então quero dizer Que você nem está novo demais Nem está nova demais Nem está velho demais Nem está velha demais Para que a glória do Senhor Se manifeste na sua vida E quero dizer para você Que nada pode impedir A manifestação da glória de Deus Que não existe empecilho Que não existe limitação Deus Ele é Deus Ele muda Ele pode causar essa mudança No começo Ele pode fazer isso No meio do processo É verdade Mas ele também pode fazer No fim Porque para aquele ladrão Ele salva o mais vil pecador O mais vil pecador O que é o mais pecador do mundo O mais pecado do mundo Ele é o único Que tem o poder de salvar Aí a gente vê ali Dois condenados Não é, pastora? Um do lado de Jesus Mas a gente vê Um que se arrepende Aquele que se arrependeu Ele teve a sua salvação E tem a passagem também Ele salvou Zaqueu E toda a sua casa Verdade Deus é tremendo Então ele pode Nessa tarde Ele pode Nessa tarde Escrever uma nova história Baixa tão somente Você deixar ele Transformar a sua vida Ele é o único Que pode Nos dar a verdadeira salvação E ele faz Não há pecado no mundo Não há nada Que Deus não possa Não possa transformar Que Deus não possa curar Porque se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele é Deus E ele tem o melhor Para cada um de nós Amém, pastora? Amém Vamos convidar agora A nossa amada Adriano Vamos convidar agora A nossa amada Lurdinha, né Adriano, Adriano, Adriano Chega Adriano Colocar aqui A nossa amada Lurdinha Que vai estar aqui Conosco Adriano Vamos botar aqui Um louvor Tem um celular Que é pitanel Seu Adriano Adriano Enquanto Adriano Vem aí A nossa Lurdinha Vai aqui Dar seu testemunho Que é impactante E você compartilha Olha, deixa seu joinha Deixa seu joinha Porque o YouTube Vai entender que É bom E você compartilha Para chegar ao alcance De muitas pessoas Que nesse momento Precisam de saber Que tem um Deus Um Salvador Que cuida Rádio 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 Pão da vida A serfício É um rei Adriano 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 Cadê você? Eita Jesus Aí A paz do Senhor Minha amada Lurdinha A paz do Senhor E aí Adriano Lurdinha Espera aí Deixa eu ver O que a minha mãe mandou aqui Estamos ao vivo Diga para a irmã Que use o celular deitado Peça para ela usar o celular deitado É, Lurdinha Ele está falando Que você usa o celular deitado Na vertical, não é isso? Isso Não, na horizontal Na horizontal Na horizontal Lurdinha Na horizontal Lurdinha O telefone Adriano Baixo o fundo musical Baixando o fundo musical Baixado Tão bom essa escrava Eita Jesus Eita Essa é a novidade É, pastora Uma nova história Deus tem preparado Para mim e para você Viu? Porque todo dia É uma história Mas com Jesus Eita Eita Glória Vamos ouvir O que foi que Deus A transformação Ei gente Vocês tem que falar aí Como é que está Adriano Chega aqui Vamos ouvir O que foi que Jesus Pensei que está aqui Irmão Adriano Chega Adriano Chega Adriano Como é? Aqui Vamos lá Não 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 trabalha Adriana 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 Vamos ligar para a Lurdinha Lurdinha Eu vou ver aqui O que o rapaz Respondei Lurdinha Faça a ligação De novo Minha linda Está baixo Aqui Assim aqui Assim aqui É o retorno Para me ouvir Aleluia Lurdinha Minha linda Está digitando Eita Lurdinha O povo está esperando A nova história Que só Deus faz Lurdinha Na sua vida Essa guerreira Vai dar certo Não é Adriana? Vai Vai dar certo Só ver o que a Clávia Vai falar aí Está digitando ela aqui Vamos ver Glória a Deus Gente Vai aguardando aí Que é Vou colocar aqui Um louvor Para vocês Ir adorando Enquanto A Lurdinha Entra aqui Em nome de Jesus Sou dependente De ti Eu sou dependente De ti Eu sou dependente Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Sou dependente de ti Sou dependente de ti Sou dependente de ti Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Ai, 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 ai Pai do senhor Rapaz Lurdinha, minha linda Rapaz, o senhor Que sorriso lindo, gente Olha aí É um sorriso A paz, minha amada A paz do Senhor, minha amada Seja bem-vindo Está todo mundo aqui querendo saber O que o nosso Deus O nosso Pai maravilhoso Escreveu e está escrevendo Na sua vida, minha linda Seja bem-vinda, em nome de Jesus Você já está ouvindo? Vocês estão ouvindo bem aí? Estou ouvindo Eu estou ouvindo também O sorriso, aquele sorriso Da mulher guerreira Lurdinha lindeza Pai do Senhor Está travando É um pouquinho atrasado Mas fique à vontade, Lurdinha Você já está no ar E o pessoal está ali ouvindo Sim, pastor Eu vou contar meu testemunho Que é empatado Eu morava Eu morava em Portugal Há dezesseis anos E se aponta As frases Lá com a Pão da Vida Liga o meu link da vida E depois desse link Eu já liguei para ele Como eu já contei várias vezes Meu testemunho na rádio E no cu do lar Que eu estava decidida Me matar E depois que eu conheci a Pão da Vida Minha vida transformou Deus transformou minha vida Virei outra pessoa Entendeu? E continuei na luta Em Portugal Eu acabei de ouvir os cultos E clamando a Deus Até que chegou um belo dia Eu conheci uma amiga minha Ela falou que vinha morar nos Estados Unidos E eu disse para ela Ah, se você vai Eu também vou Mas eu vou pôr na mão de Deus Vou orar E vou clamar E se for da vontade de Deus Vai permitir E nisso Deus permitiu Eu entrar aqui dentro dos Estados Unidos E minha amiga que disse que vinha Não veio, está em Portugal até hoje E eu cheguei aqui Conheci pessoas Comecei a trabalhar Comecei Não desviei do caminho de Deus Sempre com Deus Sempre na luta Mas vou ser sincera Pastor Pastora Aqui Eu tive muita luta Muita luta Muito sofrimento Muita complicação na minha vida E chegou num ponto Que eu falei Senhor Se eu te desobedeci Se eu não estou fazendo nada Que o Senhor agrada Eu vou fazer o seguinte Eu vou na igreja no domingo Que foi uma pessoa que tinha me convidado E eu fui na igreja Só que eu não sabia Na igreja ia ter o corpo Do sangue de Jesus Cristo lá, né A Santa Ceia Aí quando eu cheguei O pastor estava anunciando o culto Começando a pregar Orando E ele falou Que ia ter a Santa Ceia E eu olhei bem assim Para o altar E falei com Deus Em pensamento Em oração Chorando Senhor Hoje estou aqui na Tua presença Para honrar o Teu nome E glorificar o Teu nome Mas eu estou cansada De estar aqui nesse país, Senhor É muita luta É muita confusão Na minha cabeça É muito engano É muito roubo Eu não estou tendo lugar Nem sequer para morar, Deus Eu não quero estar aqui mais Se o Senhor não quer eu aqui Meu Deus Essas semanas O Senhor vai me dar uma resposta Eu vou conseguir comprar Minha passagem Vou para Portugal Vou morar no país Que o Senhor me colocou Há 16 anos E eu lá Olhando para a Santa Ceia Olhando para o altar E falando com Deus Não ter que chegar Eu tomar a Santa Ceia Quando chegou Eu peguei a Santa Ceia Na minha mão Clamei a Deus de novo Eu quero uma resposta Essa semana Se o Senhor Se o Senhor tiver trabalho Para mim aqui O Senhor vai me colocar Em uma casa Abençoada Em um trabalho interno Que eu vou Ter de tudo Pastor E eu tomei a Santa Ceia Eu orei Acabou o cu De ir para casa Depois de 24 horas A menina Eu conheci do lado Que eu morava Chama Mara Ela me ligou E falou Lurdinha Você está em casa Eu falei Estou Vem aqui em casa Eu cheguei em casa Ela falou assim Para mim Por que você não veio aqui ontem Eu falei Se não Eu gosto de estar quieta com Deus No meu canto No meu quarto Ela falou assim Olha Eu tenho um trabalho Para você Você quer Eu falei Que trabalho Ela falou assim É um trabalho Da minha prima Está procurando Uma pessoa interna Para trabalhar Na casa dela Livre de tudo Livre de Todas as despesas Até do próprio Sabonete Do banho Pastora Eu fiquei Olhando assim Para ela Eu não acreditei Que era verdade Eu falei Senhor Eu orei ontem Hoje nem Fazer 24 horas Ainda O senhor está me dando Resposta Isso é de Deus Quando eu falei Para ela Que era de Deus Ela começou A me abraçar E me chorar Com o Senhor Diz Você tem um som Muito grande De Deus Em você Resumindo Pastora Ela pegou Lincou Para a prima dela A prima dela Falou assim Mas será que ela Vai querer ficar aqui Mesmo Como eu moro aqui É muito afastada Da cidade E eu falei O Elane Eu vou Você quer que eu vou Para ir hoje Ela falou assim Não Eu vou ir no sábado Te buscar E o outro Eu ludo Dinha Você tem certeza Que você quer morar Interna Eu falei sim Eu tenho certeza Absoluta Porque isso é uma Resposta de Deus Que está me dando Eu fui na igreja Ontem Orei Eu com corpo e sangue De Jesus Na mão Deus está me dando Essa resposta Me dando essa vitória Antes de 24 horas Eu não quero Desprezar as vitórias De Deus Na minha vida Aí ela falou assim Lurdinho Então tá bem Saúl Eu vou te buscar Pastor Eu estou morando Aqui na casa Que tem de tudo Pastor É uma mansão Sabe o que é uma mansão Pastor Sabe que eu saí do Lá daquela favela Que eu saia na rua Sentia o cheiro Das drogas Ou pessoas bebendo E eu olhava Para um lado E para o outro Parecia que eu estava No inferno E agora eu estou No céu Pastor Como eu sinto Como eu estou No céu Eu sei que no céu É bem mais gostoso Do que aqui Onde eu estou Mas aqui Onde eu estou Pastor Eu tenho meu quarto Tem minha suíte Tem a casa Que eu cuido Da minha patruxa Ela chama Elaine Se eu quiser Eu posso sentar Na mesa Para jantar Almoçar Tomar o café Com ela Só que eu não sento Mas ela Eles querem Que eu faça assim Os filhos dela Pastora Estão gostando Demais de mim Eles estão amando A minha comida Pastora Sabe que Gente Eu queria expressar O que eu estou Sentindo aqui Para vocês Para os irmãos Que estão ouvindo Expressar mesmo assim Para mostrar O que Deus fez Na minha vida O que Deus está me dando O que Deus está fazendo Na minha vida Aqui nos Estados Unidos Porque Eu vou ser sincera Eu estava Em uma luta tão grande Sofrendo muito Muito Mesmo assim Que eu falava Senhor me perdoa Por que eu não te obedeci Por que eu fiz isso E de repente Deus me diz Com toda clareza Com toda certeza Filha Você está aí Porque eu quero você aqui Eu estou te dando trabalho E eu estou aqui Pastora Feliz 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 Aleluia Glória 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 Seja dada Ao seu É só ele Que faz isso A história Dessa mulher É linda A história Dessa mulher É onde Ela em tudo Que passou Ela esperou Em Deus Eita guerreira Glória Glória É alegria É muita alegria Eu estou chorando Hoje irmãos Não é de tristeza Estou chorando De alegria Estou chorando Deu 100% Com Deus Esquece o resto Esquece Quem falar Para você Você não consegue Esquece Quem falar Você é pobre Você não tem isso Esquece Quem te falar Quem te magoar Quem te ofender Não leva Não leva Não leva Para frente Põe para trás Chega Chega em frente Com Deus Só fala com Deus Deus Eu estou aqui Deus Eu quero estar aqui Deus Eu amo o Senhor Faça como eu fiz Porque eu sei Que é difícil É difícil Pastor É difícil Pastor Eu tenho um lugar Aqui que eu fui morar Eu te paguei 900 Eu não 900 dólares Um quarto Sabe que É um quarto Chegar Tomar banho E daí Estar dormindo Um colchão No chão Eu paguei 900 Só para isso Então Pastor Hoje eu estou dormindo Na cama de casal No meu quarto Suíte Banheiro Lençóis novos Toalhas novas Tudo que ela me deu Eu não compro nada Para mim Agora seja dada a ele Lurdinha Fala Fala um pouquinho Fala um pouquinho Sobre O que Deus Deixou você Suportar Como Como foi que você Suportou tudo isso Teve momento na vida Que você quis desistir Então conta Para Conta aí Os detalhes Algumas coisas Que marcaram você Que teve momentos Que você Quis desistir Mas a força Que você tinha A fé Que você tinha em Deus Não deixou você Desistir Do que Deus Tinha para você Ah Ter vários momentos Pastor Tem momentos Teve dias aqui Que eu saia Andando na rua Pastor Andava para ir Duas, quatro horas Sem comer Nada Só pensando em Deus E falando Senhor Não aguento mais Chorando E sentava Nos bancos Na rua Enquanto eu chegava Enquanto eu chegava Em casa Já não tinha Vantado para nada Quando Eu fui Onde que eu morava Eu estava lá Sentada Consagrando minha vida A Deus O homem Tentou me agarrar Entendeu? Ele tentou me agarrar Eu dou um empurrão nele Ele era tão grande Um homem grande 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 E eu falei Senhor Como é que eu consegui Empurrar esse homem Aí Deus mostrando Foi eu Filha Eu te defendendo E eu ali Sempre sofrendo Sempre chorando Eu ia tomar banho Eu ligava o chuveiro Aquela água quente Em cima de mim Pastor Mas chorando Adeus Senhor Essa água está tão quente Mas eu estou sofrendo Muito Deus Eu estou trabalhando As pessoas estão tirando de mim Eu chego No final de semana As pessoas não querem Me pagar Senhor Quando vai me pagar Está falando Que não me deve isso Que não mereço isso Senhor Eu não aguento mais Pai Eu vou desistir de tudo Eu vou desistir Senhor Eu não aguento Foi em cada momento Pastor Sabe Que eu sentar no bando da rua E ficar olhando Para o tempo O sol Olhando Para o tempo nublado Que tinha dia Que estava assim E eu falar O que eu estou fazendo Meu Deus O que eu faço Eu vou desistir Eu não aguento mais Pastor E foi assim Pastor Eu estava no limite Assim no limite Eu falei Essa semana Não fica aqui Pai Deus Eu não fico Eu não fico Aqui eu não fico Estados Unidos Eu vou voltar para Portugal Para os meus filhos Eu estou desistindo De tudo Quando eu ia desistir Mesmo assim Que eu estava mesmo Decidida E ir para Portugal Deus abriu as portas Do meu trabalho E eu estou aqui Lourdes Esse sofrimento todo Foi quando você estava Em Portugal Não Eu sofri em Portugal Não foi nada disso Em Portugal Eu tive portas Sempre abertas Sempre felizes Sempre tranquila Estive doendo Mas foi coisa normal E em Portugal Eu sofri Foi antes eu conheci A pão da vida Antes eu conheci A pão da vida Foi muita luta Mas depois que eu conheci A pão da vida Minha vida sempre foi Maravilhosa Entendeu? Depois que eu conheci A pão da vida Eu vi a palavra Dos pastores Do pastor Gabriel Da pastor Anjo Da pastora Jussonete As campanhas Minha vida foi só transformando Só transformando Pastora O inferno mesmo Foi aqui nos Estados Unidos Entendeu? Pastora Foi mesmo aqui Que às vezes Eu ia trabalhar Humilhação E vou ser sincera Pastora É triste o que eu vou dizer agora Não foi nenhum americano Que me maltratou Não Vou ser sincera Não adianta tampar o sol Com a peneira Como diz meu pai Não foi americano Não foi estrangeiro Que me maltratou Foi os nossos próprios Sães brasileiros Meu Deus Lurdinha Quanto tempo Você sofreu Passou por essas Prova Por esse deserto Aí nos Estados Unidos Quanto tempo Você Com a força do Senhor Fez você esperar Passou 11 meses 11 meses 11 meses Que agora dia 26 Faz um ano que eu estou aqui Quase um ano de sofrimento Né Lurdinha Foi Quase um ano Pastora E agora Olha Faltou uns dias Mais abençoada E eu estou aqui Acabando o almoço Para eles Eles só chegam No fim do dia E quando comida O que faz? No exemplo Estou usando as minhas mãos Mas quem faz É sempre Lurdinha Esse casal Essa família Que você está São brasileiros A família Que você está São brasileiros Sim Agora esses São brasileiros Esses aqui São brasileiros Mas está aqui Há 30 anos Morando aqui Nos Estados Unidos Está legal Inclusive Ela já me levou Para fazer um documento Aqui O EDI Eu vou viajar E tem mais Pastora Meu aniversário É dia 14 de dezembro Dia 16 Não vou viajar Para lá fora Me dá de presente O aniversário É minha viagem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Minha amada pastora Estou muito feliz aqui E o que eu digo Para os irmãos e amados Que estão ouvindo Não desiste de Deus Não Se for preciso Ficar deitada Dia e noite Fica Mas não tira Deus do pensamento Não tira Deus do coração Não abandona Deus Não Pede a Deus Para segurar Suas mãos Segurar mesmo Assim com força Mesmo que você Não tiver o de comer Não tiver o de beber É difícil Eu sei que é difícil Que eu passei por isso Eu sei o que eu estou dizendo Eu sei o que eu estou dizendo Mas não desiste de Deus Não desiste irmãos Por favor Não desiste de Deus Não desiste porque Deus é nosso Deus Deus é nosso Pai Nosso Protetor Nosso Quero Nosso salvador Não desiste de Jesus Por favor Por favor Não desiste Pode vir o que vier na sua vida Não desiste de Deus não Porque Deus É tudo É um momento impactante Né Lurdinha E só o nosso Deus Nos dá essa força E que muitos estão aí Distante do seu país Né Que às vezes Pelas necessidades E perde a fé um pouco Mas como você falou Teve brasileiro aí Como esse casal há 30 anos Que estão aí Né Ajuda Eu mesmo estou aqui Pastora Eu vou ser sincera Eu estou ganhando Estou guardando O que eu estou ganhando Estou desmando Estou ajudando Porque tem uma obra em Portugal Que eu ajudo E se precisar de minha ajuda Se algum irmão Diga de minha ajuda Eu pedi Se eu não puder dar 5 quilos 10 quilos Se eu puder dar 1 quilo Eu dou 1 quilo Eu dou com muito amor e carinho Então os brasileiros Que convivam aqui Deixa Deus entrar no coração E ajuda as pessoas Porque o brasileiro Que eu chego aqui Precisa mesmo com a família E olha Quando não tem filho aqui Pastora E era eu sozinha Mas eu fico Imaginar as mães Que chegam aqui Com o filho no colo Que não tem onde morar Não tem de comer Não tem de beber O sofrimento é muito maior Então eu peço Os brasileiros que moram aqui Têm misericórdia De os brasileiros Que chegam aqui Têm misericórdia Humano Não fique pensando Só que vai ganhar E vai subir E vai ter não Porque quando a gente tem A gente divide Deus dá em dobro Porque eu mesmo Nas minhas lutas Pastora Eu não deixava De ajudar as pessoas Entendeu Mesmo nas minhas lutas Eu não deixei de ajudar Inclusive tem um senhor No nome da minha amiga Que mora Lá no Brasil Que está com câncer Ela precisa de remédio Eu mandei o dinheiro E eu podia falar Não, eu não vou mandar Porque eu tenho que pagar A renda tem que pagar Isso aqui volta Eu falei Eu vou dar A luta está grande Senhor Eu não vou desistir Mas minha vontade É desistir E foi aquela confusão Na minha cabeça Pastora Teve dia Que eu ficava olhando Para o teto A noite inteirinha Pastora Eu passava o tempo Olhando E não tinha Fundo Eu só tinha vontade De desistir E eu sendo dupla Das pessoas Só para eu lembrar Do testemunho Porque eu já ouvi Muito testemunho Na pão da vida Eu falei É normal Mas Deus vai me dar Vitória Se for da vontade De Deus E Deus me deu Pastora Uma das minhas vitórias Que eu pedi Para Deus Já tem É isso aí Minha amada O nosso Deus Ele é tremendo E o que nós podemos fazer Eu e você É pedir Para que Deus Desça os corações Para os que chegam Nessa terra estranha Que encontre Um seu conterrâneo Que venha Plantar o amor A se unir Né É isso Lurdinha Que o nosso Deus Venha Descer os corações Que eles venham Entender Que Deus É quem conhece A cada um A palavra Deus Diz lá em Jeremias 29 Quando Jeremias Fala O cativo de Babilônia Sou eu Porque bem sei Que sou eu Quem conhece Quem sonda Os pensamentos Que tem sobre ti Que Deus Venha Descer os corações Que venha Trabalhar O amor Nós estamos Nós estamos vendo Numa época Que o pessoal Está deixando De amar O próximo De compartilhar Com a grandeza Que Deus Tem para cada um E Deus Fez uma nova História Na sua vida E só Deus Sabe o que você Passou Para chegar Aonde chegou Só Só Deus Sabe Só Deus Sabe Hoje você recebe Você recebe um banquete E hoje Você tem o privilégio De ser convidada Pelas pessoas Que lhe deram a mão Os seus patrões Mas que não vejam você Como uma funcionária Nem uma empregada Mas sim Como um ser humano Como uma pessoa Humana Que Deus tem Para O Deus ama a todos Que veio para todos Não vê diferença Ele não faz Acepção Porque você é Empregada E eles são os patrões Não fazem Nem um pouquinho São cristãos Eles são cristãs Entendeu Eles são Não é nem cristãs Nem evangélicos Mas tem a fé em Deus Inclusive ela fala De Deus o tempo todo Lê a palavra Ovo louvor Entendeu Ela é Consagra a vida dela A Deus Ela é mesmo temente A Deus Que a gente serve É um Deus Que não faz Acepção É um Deus Que planta Vai plantando O amor Para todo mundo Derrama Da graça Mas que as vezes A gente não é Compreendido Mas que nessa tarde Eu gostaria Que você dissesse Mais uma vez A alegria Dessa grandeza De Deus Na sua vida Quantos anos Já faz que você Está fora Do Brasil Que você Resumindo assim Rapidinho O que você Passou Que outras pessoas Desejam ir para fora Mas que vá com o coração Como o seu Não se corromper Né De passar por cima De ninguém Mas ter Essa esperança Que Deus Escreve história E que Deus Tem uma história Para cada um De nós É só esperar No tempo E ter fé Exatamente Pastora Esses 17 18 anos Pastora Porque eu morei Em Portugal De 16 16 anos Né E agora estou aqui Mas um ano 17 anos 17 anos O que eu falo Para os irmãos Que pode vir As lutas Se tem Se tem amor Para Deus Se tem Deus No coração Continua Amando a Deus Não ama As coisas do mundo Dinheiro é bom sim Vida boa É bom sim Que Deus nos dá Mas primeiramente Põe Deus em primeiro lugar Põe Deus em primeiro lugar Em tudo Em tudo Os 17 anos Que eu fiquei Fora do país Do Brasil Eu tive Foi O que Foi para aí Uns 10 anos Sofrendo Comendo pão Amarçou Depois que eu conheci A pão da vida Estou comendo O pão Que Deus Sempre Amarçou Com amor E carinho E abençoado E eu vou ser Sincera com os irmãos Essa luta Que eu tive aqui Esse ano Aqui nos Estados Unidos Eu não julgo Eu não julgo ninguém Não condeno ninguém E nem tenho Ódio de ninguém Todos que passaram Pela minha vida O que fez Eu agradeço a Deus Sabe por quê? Porque isso para mim Foi uma aprendizagem Isso para mim foi Luta Para mim poder fortalecer Minha fé mais com Deus Essas lutas Foi para mim ter certeza Que Deus existe Então Agora eu glorifico a Deus E falo Deus existe Deus existe sim Não tem que ninguém Vim falar para mim Que Deus não existe Eu falo Deus existe sim Ainda tem meu Testimunho para contar Então é assim As lutas que vier Pega Como maná Não pega como Desprezo Com ódio Com raiva Não Pega como maná Pega como maná E guarda no seu coração E você lembra Ah eu sofri ontem Mas hoje Deus me deu Deus existe Então guarda Vá do sofrimento Para você ter testemunho E lutar E seguir em frente Com Deus E nunca peça a Deus assim Deus Eu vou segurar a tua mão Não Fala assim Deus Segura a minha mão Porque eu sou ser humano Sou fraca Sou pecadora Mas Senhor Segura a minha mão Eu sei que o Senhor vai segurar E eu desejo que o Senhor segure O Senhor não vai soltar Faça sempre isso Irmãos Porque O que me fortaleceu Foi Deus segurando A minha mão Foi Deus segurando A minha mão A minha fé E a minha fé Foi rompendo Pouco a pouco E estou aqui E pode ter certeza Que o que Deus tiver Para mim Eu quero O que Deus tiver Para nós Eu vou orar Para Deus Tocar no coração De muitos amados Irmãos Que sentia A presença de Deus De verdade Que eu creio Que tem muitos Me ouvindo agora E que preciso Crer em Deus E crer Crer em Deus Crer Faz prova com Deus Faz prova com Deus Pode fazer prova com Deus Que Deus vai te dar a resposta Inclusive eu fiz prova com Deus Eu fiz prova com Deus Com a casa do pai E eu tive respostas Eu tive respostas E respostas lindas Foi quando eu entrei Aqui nos Estados Unidos Entendeu? Então É assim É Deus A palavra do meu testemunho Hoje só tem uma coisa Para dizer Amo vocês todas Em Cristo E a palavra principal Minha chave Na minha mente No meu coração Deus Jesus Primeiro lugar E quando a gente coloca Jesus Nas nossas vidas É diferente A história passa a ser diferente Vem refrigério Vem calmaria Pode vir as tempestades Mas nós estamos regados Segurados No poder de Deus O nosso Deus Ele é tudo O nosso Deus É quem nos conhece Que nos fortalece E a nossa força Maior Vem do Senhor Sem ele nada só Amém 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 dos irmãos aí, do casal é Deus colocando amor no coração desse casal aí e você vai ganhar pra Jesus e ainda vai levar mais gente, pra conhecer o poder que Deus faz, né é esperar no Senhor com paciência, e aqueles que eu confio no Senhor, são como os montes de céu, não se abalam os montes é o que? as alturas, vai e desce igual a ladeira, vai subindo, vai descendo mais firme na rocha crendo que o nosso Deus é poderoso o nosso Deus é quem nos dá vitória, o nosso Deus é quem escreve história, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia oh Deus tremendo, oh Deus maravilhoso pastora, foi uma honra da minha testemunha aqui, eu sei que eu não falo como, tipo, lindo que as palavras lindas e maravilhosas mas, o que eu disse aqui, eu disse com toda a minha alma, todo o meu coração Deus, Deus transformou minha vida, Deus está transformando a minha vida, Deus me amou e me ama, e segurou minha mão e segura, entendeu pastor, é uma honra falar na pão da vida é uma honra, eu fico muito grata da minha testemunha, porque eu sei que tem muitas almas precisando de Deus e sei que Deus vai me usar muito mais ainda só basta eu querer porque Deus quer usar cada um de nós só basta nós querer, né pastor se nós queremos, Deus faz nós é que agradecemos nós é que agradecemos Lurdinha e que você possa continuar firme porque o que Deus tem para cada um de nós são coisas maravilhosas coisas grandes pensamentos maravilhosos sobre a nossa vida que só ele conhece e que Deus possa lhe continuar assim lhe usando, tendo essa fé e compartilhando por onde você passar aonde você chegar você contemplar e compartilhar com a grandeza de Deus porque só Deus e você quando fala eu costumo dizer o que Deus quer de mim de você de todos nós que estamos aqui é a sinceridade do nosso coração é essa fé o que que adianta você falar bonito mas não ter certeza e garantir que o nosso Deus é o nosso dono Deus não quer palavra bonita Deus quer tão somente esse amor essa confiança essa fidelidade essa humildade de termos a certeza que é ele é quem faz é ele quem é o poder é ele a toda glória é verdade é verdade é verdade coração puro puro do amor de Deus quando eu digo puro porque nós somos imperfeitos e falha e vamos continuar sendo mas o nosso Deus é grande soberano e tem o melhor para as nossas vidas que Deus pode falar quando eu acabar vou mandar o vídeo da casa que eu moro entendeu eu fiz um vídeo pra mandar aí pra vocês mostrar pra mostrar aí no culto você vê a casa que eu moro tá bem passando vou te mandar aí na casa a casa que Deus te colocou né um banquete maravilhoso que Deus faz tem gente que não entende tem gente que Deus assim vou preparar aquele louvor preparar um banquete uma mesa pros meus inimigos não Deus fala é uma mesa pra mostrar o poder dele na sua vida e vou deixar você trabalhar pra você terminar o almoço né ou a janta aí dos seus patrões pois Deus abençoe Lurdinha grandemente e continue firme crendo nesse Deus poderoso amém beijo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Pede ao Senhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto